Vamos ver se conseguimos simplificar 5 vezes a raiz quadrada de 117. Bem, antes de mais, não reconheço 117 como um quadrado perfeito. Por isso, vamos pegar neste número e vamos tentar decompô-lo em fatores primos. Pode ser que assim encontremos algum número primo que se repita mais do que uma vez. Vamos então pegar no 117 e decompô-lo em fatores primos. Agora, olhando para o número que temos, ele é um número ímpar e, portanto, não será divisível por 2. Em seguida, temos o 3 e, para sabermos se um número é ou não divisível por 3, podemos adicionar os algarismos que formam esse número e, se a soma for divisível por 3, também o número de partida o será. E poderão encontrar outros vídeos na plataforma da Khan Academy que explicam porque é que isto funciona. Então, temos 1 e 1, 2 e 7, 9. Ora, 9 é divisível por 3, portanto, 117 também irá ser divisível por 3. Então, vamos fazer aqui ao lado um cálculo auxiliar para determinarmos quanto é 117 a dividir por 3. Ora, 1 não é divisível por 3. Vamos então começar com 11. E 11 a dividir por 3 é igual a 3. E 3 vezes 3 são 9. Vamos então subtrair aqui em 9. Ficamos com 9 para 11 são 2. Baixamos o 7. E ficamos com 27 a dividir por 3, que são 9. 9 vezes 3 são 27. Se subtrairmos aqui, 27. Ficamos com o resto 0. E cá está. Se temos resto 0, 117 é divisível por 3, sendo o quociente 39. Vamos escrever aqui 39. E por isso, podemos dizer que 5 vezes a raiz quadrada de 117 é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3 vezes 39. Mas 39 também ainda não é um número primo e podemos continuar a fatorizar. 39 é divisível por 3. Podemos, mais uma vez, considerar o fator 3. E 39 a dividir por 3 é igual a quanto? 39 a dividir por 3. Vamos ter este 3 a dividir por 3, que é igual a 1. E 1 vezes 3 são 3. Menos 3, ficamos com 0. Baixando o 9, vamos ter 9 a dividir por 3, que são 3. 3 vezes 3 são 9. Menos 9, ficamos com 0. Então, 39 a dividir por 3 são 13. E agora terminamos, porque 13 é um número primo. Temos, então, que 13 só vai dividir por 13 e chegamos a 1. Ficando, então, com os fatores primos que decompõem o 117. Podemos, assim, dizer que isto é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes 13. E agora temos um fator que se repete. Temos aqui 3 vezes 3. Podemos, por isso, também reescrever isto como sendo igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 13. Agora, uma vez que a raiz quadrada de um produto é igual ao produto das raízes quadradas, vamos separar isto em dois fatores. Vamos dizer que isto é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 13. E isto vai ser igual a quanto? Vamos ter ainda o 5 a multiplicar por... Daqui o que é que vai sair? Temos a raiz quadrada de um número ao quadrado. Então, vamos ficar apenas com o 3. Vamos ter 5 vezes 3 vezes a raiz quadrada de 13. E agora, para concluirmos a nossa simplificação, basta dizermos que 5 vezes 3 são 15 e multiplicar isto pela raiz quadrada de 13. E simplificámos, então, esta primeira expressão. Vamos ver mais um exemplo. Vamos tentar agora simplificar 3 vezes a raiz quadrada de 26. Agora, 26 é um número par. E, portanto, o primeiro primo pelo qual podemos certamente dividir este número será o 2. Vamos, então, pegar no 26 e fazer a decomposição em fatores primos. 26 a dividir por 2 vai ser igual a 13. E já temos aqui um número primo. 13 só dividido por 13, chegamos ao 1 e terminamos a nossa decomposição em fatores primos. Assim, podemos dizer que esta expressão é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 13. Mas, neste exemplo, não temos aqui nenhum fator ao quadrado. Aqui, podíamos dizer que 117 era igual a 13 vezes 13 ao quadrado, vezes 9, que é um quadrado perfeito, que é igual a 3 ao quadrado. Mas, aqui, embora tenhamos dois fatores, não temos nenhum fator ao quadrado, que nos permita fazer uma simplificação, como fizemos neste exemplo. E, por isso, embora esta igualdade seja verdadeira, não nos permite fazer uma simplificação desta expressão que aqui temos. Se o objetivo for simplificar esta raiz quadrada, então, a nossa tarefa está concluída. Não podemos simplificar mais esta expressão. A expressão final corresponde, precisamente, a 3 vezes a raiz quadrada de 26. A 11. Aкое caso combinado, o deus印. A 3. A 16. A 11. A 14. O que é o que é o que é?